De volta com o nosso Você Bonita, lembrando que o nosso e-mail é super importante. O e-mail que a gente tem, o nosso canal, é muito importante que você escreva, que você mande aí todas as suas sugestões, suas dicas, no vocêbonita.tvgazeta.com.br Ou ainda, que você acesse nosso site www.tvgazeta.com.br barra vocêbonita. Aproveito até pra dizer, agradecer todos os recados, muitos recados bacanas do nosso programa de ontem, do programa de terça-feira, fico muito feliz. Mas a gente recebeu, pela primeira vez, viu, dois recadinhos meio mal criadinhos. Eu ainda nem conversei com a diretora sobre isso. Gente, mandem críticas construtivas, que é muito mais legal. Eu sei que tem muita gente que manda, pra quem manda os recados carinhosos e construtivos também, eu mando um beijo e agradeço. Pra quem quer mandar crítica, claro que a gente aceita, mas não pode ser mal criado, é muito feio, né, tem que mandar uma crítica construtiva, né. Depois eu vou mostrar pra vocês, as meninas. É, não é legal. A gente gosta de receber recado, assim, tem uma ideia nova pro programa, vocês podem fazer tal coisa, aí é bacana. Mas colocar ali palavras feias não é muito legal. Mas o nosso site tá lá à sua disposição, www.tvgazeta.com.br barra vocêbonita. Mas agora vamos ao que interessa? A gente vai falar de hidratação da pele. Mas não é aquele assunto que você já ouviu outras vezes. O papo hoje aqui é diferente, até porque a gente vai mostrar pra você de casa como deve ser o momento que você vai passar o seu creme, o seu hidratante, como que tem que estar a sua pele, a maneira como você vai passar na pele, porque faz toda a diferença. Às vezes a gente compra aí um cosmético, ou mesmo faz um cosmético manipulado e utiliza por alguns dias e não vê resultado nenhum. Ou mesmo a longo prazo. Só que tem aí alguma pegadinha. A gente pode não estar passando direito. E pra saber tudo isso e conhecer um pouco mais sobre os princípios ativos de cada hidratante, porque a gente deve utilizá-los diariamente, cada um com a sua indicação, hoje vem ao programa a consultora de estética, Mayra Argenton. Seja bem-vinda. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Prazer, é meu. E também a nossa... Ela, na verdade, é a nossa modelo de hoje. Você é aluna também? Não. Não, só modelo. Tá bom. Bruna Mendes. Seja bem-vinda. Tudo bem? Então, ó, já está preparadíssima. Até falei pra ela, você sentiu um friozinho porque tem o ar-condicionado? Você coloca a toalhinha, tá, Bruna? Fique à vontade, sejam bem-vindas. Eu vou sentar aqui do ladinho. Ai, tá uma gracinha essa mesa. Temos aqui diversos hidratantes, cremes. Eu queria começar nosso papo te perguntando o seguinte. Na verdade, qual é, de fato, a importância do hidratante? Porque a gente fala que a gente tem que usar, mas a gente não sabe o porquê. Ele só hidrata a pele ou não? Tem mais alguma coisa envolvida nesse processo quando a gente utiliza um hidratante? Tem. Na verdade, bom dia. Bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente e vendo a gente. O que acontece é o seguinte. O hidratante hoje, ele hoje sempre, o que ele é? Ele é uma camada protetora que serve pra quê? Aqui, desculpa. Que serve pra quê? Pra você hidratar a pele, mas principalmente proteger a umidade da pele, tá? Porque hoje, o que acontece? Por isso que a gente sempre instrui tomar bastante água. Por quê? A pele hoje, ela é vista como? Como uma água que a gente tem no corpo. Se você não hidratar a sua pele direito, a água vai evaporar. Aí vai ter o ressecamento da pele, porque secou a pele que tá no... Secou a água que tá na pele. Entendi. Esse hidratante que a gente passa, ele vai proteger e não vai deixar sair essa água do corpo. Então, não é que ele hidrate, ele leva o líquido pra nossa pele. Não, ele não permite que a água que a gente tem na nossa pele evapore. Exatamente. E aí que a pele fica ressecada. Como tem que tá a pele, então, pra gente receber essa hidratação? Por isso que, assim, muita gente acaba fazendo o quê? Depois do banho. Por quê? Porque a pele tá mais úmida. E tá certo? Tá, tá certíssima. É sempre depois do banho. Sempre depois do banho, porque a pele tá mais úmida. A Bruna vai mostrar pra gente, então, na verdade, qual é a maneira correta. A gente tem que começar a passar o creme. Tem algum jeito de cima pra baixo, de baixo pra cima? Então, o certo é sempre começar do tornozelo pra cima. Tá. Sempre com uma pressão um pouco maior, porque é pra ter uma circulação sanguínea melhor também. Ah. Tá? Então, isso é legal. Aí você passa pra parte das coxas. O hidratante que você usa na perna e que você usa no braço pode ser o mesmo. Ok. Perna e braço, o mesmo. O mesmo, exatamente. Quando você começa a passar, e sempre jogando pra virilha. Ah. É como drenagem linfática. É como a drenagem. Exatamente. Pra que aquilo seja liberado. Exatamente. Olha que bacana. Exatamente. Então, quanto mais ela passar em movimentos circulares, mais hidratação ela vai ter na pele e na perna dela. Então, os movimentos são os mesmos movimentos realizados na drenagem. Pra gente não ter dúvida, né? Exatamente. Da perna, então, é de baixo pra cima, com uma pressão um pouco maior pra circular. E nos braços? Mostra pra gente. E nos braços, é sempre importante movimentos circulares também, tá? E sempre pra onde? Pra baixo da virilha, que é onde a gente... Pra baixo da axila. Que é onde a gente tem o movimento também pra ir pro... Ah, pros gânglios. Como a drenagem, pros gânglios, exatamente. Olha que interessante. Na verdade, a gente nem presta atenção nisso. Não, a gente passa normalmente no cotovelo, né? Que é onde tem mais. Que é onde é mais ressecado. E esquece de passar no ombro e jogar pros gânglios da axila. Quando a gente não passa o hidratante da maneira correta, o que isso pode ocasionar? A gente acaba perdendo? Ele não tem o resultado que a gente espera? Não, a hidratação sempre vai ter. Porque você já tá protegendo a sua pele com essa camada que a gente diz o hidratante. Tá. Você vai ter um efeito um pouco menor. Principalmente de líquido retido, que o que a gente tá fazendo é mais pra líquido. O que é legal também que ela tá passando na barriga agora. Então, além de tudo isso, a gente melhora a hidratação e melhora também a circulação e a eliminação de toxinas quando a gente passa o creme corretamente. Exatamente. E não precisa ser nem um cosmético, um creme. É... Com o objetivo de... Com o objetivo, né? Não, não. Pode ser qualquer creme. Sim, normalmente quando você faz a drenagem, na perna ela não usa um hidratante tão... Um produto específico pra... Ela sempre usa o hidratante porque o hidratante ele vai tá hidratando e vai tá dando aquela leveza pra ela tá conseguindo levar o líquido pros gânglios. Então, como você citou, pernas e braços a gente pode usar o mesmo hidratante. E na barriga? A região do abdômen, a pele, ela é uma pele diferente de textura pra gente ter que usar outro tipo de hidratante ou a gente pode usar o mesmo no corpo inteiro? Não, você pode usar o mesmo no corpo inteiro. O que a gente indica é não usar no rosto, tá? Porque aí é um diferente, ou o dermatologista vai te indicar, ou já tem sempre alguém que usa um certo. Mas na barriga é sempre com movimentos circulares. Tá. Tá. No movimento horário, tá? E na parte da cintura, sempre descendo também pra virilha. E desenhando a cintura mesmo. Exatamente. Desenhando a cintura. Isso também é muito legal. Ai, que bacana. Agora sim, já que a gente tá falando aí de princípios ativos e de tipos diferentes de hidratantes, de cremes, eu acho que a gente... É bacana quando a gente lê um rótulo, quando a gente vê qual o princípio ativo de cada produto, pra gente entender se aquele produto, ele foi recomendado pro nosso corpo. Então eu queria te perguntar o seguinte. Primeiro, algodão e leite, que é o princípio ativo desse creme que tá aqui. Tá. O algodão. Quem tem que procurar o algodão e leite? Na verdade, os nossos hidratantes, eles todos pra pele normal e pele seca. Tá. A pele oleosa também. Mas quando a pessoa tem algum problema até de pele, de irritação ou de algum problema na pele, a gente sempre instrui procurar um dermatologista. Tá. Existem hidratantes, por exemplo, algodão e leite. Ele é um hidratante intensivo, tá? E ele tem uma proteína de leite que ele protege toda a camada do corpo mesmo. Essa proteína, ela acaba protegendo e formando uma camada de hidratante. Exatamente. Ah, que legal. Por exemplo, o camomila e jasmin. E o camomila? Ele tem uma... Ele tem um... Ele é hidratante intensivo, calmante. Depois do sol, por exemplo, é uma boa? É uma boa. Todos são ótimos pro sol, pro inverno. Então, aqui o que a gente também instrui tem os cheiros que a pessoa se adapta melhor também. Porque tem o camomila, a gente tem frutas vermelhas. Existem também de chá verde, orquídea e vanila. Mas, por exemplo, quem tá com a pele até com um pouco... Não diria irritação, mas uma pele que tá com uma coloração que não tá bacana, que você sente que pode ter um pouquinho de inflamação, a camomila então ajuda a amenizar. A camomila e o chá verde bambu também. Ah, o chá verde também. Por causa do chá verde, exatamente. Ah, que gostoso de experimentar esse chá verde. Eu gosto de experimentar tudo. Vira um pouquinho, Elie. Assim. Ui! Básico. Quer dar um pouquinho? Quero, quero. Vamos dividir. Vamos dividir, deixa eu ver. Esse é um... Hum, gostoso mesmo de chá verde. É chá verde de bambu. Chá verde também ajuda a acalmar então a pele. Ajuda. Ajuda. Nenhum desses aqui, a gente não tá falando então de cremes para o rosto. A gente tá falando só de cremes corporal. Exatamente. Então, lembrando. Então, isso não serve para ser aplicado no rosto. Então, quem quer um creme para acalmar a pele na região do rosto, aí também precisa de uma orientação. Procure sempre um dermatologista, né? Na região do rosto, a gente sabe que a pele é um pouco mais fina, mais delicada. Então, é claro que a gente tá falando aqui só para o corpo. Não pode misturar as coisas. Uma coisa que é legal também, Carol, é assim. No inverno, acaba tendo sempre a pele ficando mais ressecada. Com certeza. Então, o que a gente também instrui? Usa um óleo de banho. Um óleo de banho também. Quando a pessoa tem a pele muito ressecada, ela toma o banho, joga o óleo de corpo no corpo, pega a toalha na hora que sai, tira só o excesso da tudo. Não, senão você também vai sujar a toalha. Entendi. Então, você passa todo o... Tira o excesso da água e passa o hidratante por cima. Tá. Porque daí você vai ter uma hidratação muito maior e sua pele vai ficar muito mais hidratada. Olha, que interessante. Agora sim, alergias. Tem que procurar um dermatologista, né? Não dá para a gente tentar resolver o problema de alergia utilizando só cosméticos. Sim, normalmente os produtos são todos... Os produtos que existem no mercado, a maioria são todos autorizados pela Anvisa. Então, é difícil ter algum problema com isso. Mas, quando é alguma coisa mesmo que a pessoa tem... Normalmente a gente fala pelinha de bebê. A pelinha de bebê, normalmente, você tem que ter um hidratante sem cheiro. Então, tem toda uma estrutura que é importante passar pelo dermatologista. Vamos falar, então, do de frutas vermelhas? Qual é o objetivo do de frutas vermelhas? O frutas vermelhas, ele tem uma... Ele é hidratante intensivo com extrato de cereja. Tá. Ele é um hidratante que tem um remineralizante. O que é isso? Ele revitaliza os minerais que faltam no nosso corpo. Hum, que interessante. Porque a gente pede, já ouvi dizer, muitos médicos até que já vieram ao programa e consultores também dessa área, já disseram que a gente pede porque tem muita poluição, né? E a poluição vai removendo também esses micro-organismos positivos da nossa pele. Esse clima seco. Ah, o clima seco também. Tudo isso influencia. Então, agora no verão, mais um momento pra gente repor esses minerais. Pode ser com o de frutas vermelhas? Pode. Principalmente beber muita água, viu, Carol? Porque a água é que faz você ter água no corpo pra você estar ou hidratando. E se caso não der o tempo de você hidratar, por exemplo, no inverno, a gente sempre estuda hidratar duas vezes por dia, né? O corpo. Então, você tem que beber essa água pra você também não perder a água que o corpo acaba evaporando. Ah, porque... Exalando. E tem que usar o hidratante todo dia? Todos os dias. Pelo menos, quem consegue, né, tomar, assim, usar duas vezes por dia é muito importante. Porque você acaba hidratando isso. Nunca é demais. Então, pode ser após o banho, antes de dormir. Sim. Nunca é demais. Nunca é demais. Principalmente das mãos. A gente sempre vê... As pessoas normalmente tem o hidratante de mão na bolsa. Por quê? Porque tem que hidratar. Que é esse aqui, né? Exatamente. Ai, que legal. Mas tem muita gente que deixa de usar o hidratante nas mãos porque acaba removendo esmalte. Esse aqui não tira o esmalte, né? Esse não tira o esmalte. Então, as proteínas que a gente usa não tem pra... não acaba afetando o esmalte. Isso é legal também, menina. Esse que existe no mercado, ele é de vetiver e mandarina. Vetiver é uma planta e a mandarina é mexerica. Ah! Então tem essa coisa natural da mexerica. Ai, que gostoso. E também, além de tudo, ó, por exemplo, esse aqui que eu passei, vocês já viram? Eu tinha passado outro. Esse daqui, a pele já ficou com brilho. Ou seja, pra uma pele bem ressecada, ele tem um pouquinho mais de óleo pra... De silicone também. De silicone também. É. Normalmente, pras mãos, você acaba tendo um pouco mais porque sua mão acaba sendo muito mais... precisando muito mais de hidratante. Porque ela tá mais exposta, você pega em papel, você tá tendo esse... O contato. Tá expondo muito mais do que o hidratante corporal. Só pra gente fechar, e essa de orquídea? Ai, que lindo. A gente tem uma orquídea aqui ilustrando. Mas a gente também tem o hidratante de orquídea, esse eu não conhecia. Tem. O hidratante de orquídea, ele é um hidratante intensível com extrato de orquídea que possui a ação energizante. Tá. E ele também repõe os minérios que a gente perde também do organismo. Olha, eu sei desse. Então, esses dois acabam repondo. Nossa. No final, a gente tem que fazer aí um... Eu acho que, assim como a gente faz com os shampoos, os cremes também, né? Vai trocando, vai experimentando. Vai mudando pra ver como a sua pele se adapta. Exatamente. O perfume, às vezes, um você já não gosta tanto, acaba incomodando, aí você muda pro outro. E assim vai, né? Você vai permitindo que a pele conheça vários tipos, né? Não, e existem também hidratantes que têm o mesmo cheiro dos perfumes, por exemplo. Então, a pessoa consegue usar o perfume e o hidratante também, porque você não compete também com o cheiro do seu perfume. Então, existe isso no mercado também. E até cosméticos sem perfume nenhum. Pra valorizar só o perfume do seu perfume. Exatamente. Muito bom, muito obrigada. Adorei, Bruna. Obrigada, viu? Diretora, será que a gente pergunta pra ela onde ela conseguiu essa barriga? Você quer perguntar isso, né? Dias, eu tô sabendo. A diretora, eu, Lidia, toda a produção, a gente tá tipo... Onde você conseguiu essa barriga, Bruna? Pô, bem, viu? Um filho ainda. Tem filho? Você tem filho? Gente, vamos falar um negócio? Eu vou chamar a Bruna qualquer dia pra ser nossa entrevistada e ela conta pra gente se ela conseguiu a barriga. Carol, posso mandar um bicho pra minha mãe? Que aniversário dela hoje? Pode, jura! É, aniversário dela hoje. Ah, como é o nome da sua mãe? Estela. Estela, parabéns! Muitas felicidades, muita saúde, muitos anos de vida. Que a vida seja sempre, a cada dia, muito melhor pra você. E a partir de hoje, no dia do seu aniversário, que também comece um novo ano também, cheio de coisas boas, de muita esperança. Manda um beijão pra ela. Obrigada, mãe. Parabéns. Muita saúde pra você. Te amo muito. Ah, que fofa! Que delícia! E hoje é dia 13 de outubro, né? Gente, eu vou passar pra vocês então, na verdade, o contato, que é a Ares Perfumes, que hoje veio representada pela Mayra Argenton e pela Bruna, pra gente contar um pouco mais sobre esse mundo de cosméticos tão bacanas e que eu acho que a gente tem que valorizar, sim, e cuidar da pele o tempo todo. Então, hoje a gente aprendeu alguns princípios ativos e a maneira correta de utilizar esses hidratantes pra gente não perder tempo, pra gente ganhar o resultado que a gente quer. Muito obrigada, gente. Obrigada, Carol. Um beijo, adorei. Obrigada, Bruna. Vão te perguntar onde você conseguir essa barriga, você vai lembrar de mim. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Olha, eu vou contar um negócio pra vocês. Esse programa é demais, né? A gente se diverte, brincadeiras à parte, claro, eu tô brincando, mas a gente, sei lá, tem que levar na brincadeira mesmo. A vida também tem os momentos que a gente tem que sorrir, que a gente tem que liberar geral, não é? Não faz parte. Então, já que o programa tá acabando, você sabe que a gente não vai acabar sem aquele suquinho delicioso, saboroso, pra gente fechar a nossa manhã. Muito bem, pode rodar. Ô, beleza. Diretora, vamos pedir pra Bruna desenvolver um suco? Pra ela ficar com a sua barriga? Será que existe? Olha, o suco de hoje é o suco desintoxicante. Depois de um feriado, que às vezes a gente acaba comendo um pouquinho mais, né? De repente indo numa festa, quem foi numa festa na terça-noite, porque ontem ia poder acordar mais tarde. O suco hoje, desintoxicante de propósito, viu? Pra dar uma liberada aí no organismo e pra ajudar a hidratar. Quem mandou o suco, que tá contribuindo com os sucos dessa semana, é a Renata Aparecida e Silva, nutricionista. Eu vou mandar um beijinho pra ela e vou passar o telefone se você tiver dúvidas. É o 0 operadora 11-7776-1985. 7776-1985. Só entrar em contato com ela. Vamos lá pra nossa receitinha de hoje, então? Receita na tela. A gente vai precisar de 3 fatias de abacaxi. Amo abacaxi. 2 lascas de gengibre. Olha que delícia! Raspinhas de limão e 300ml de água. Raspinha de limão, quem não quiser colocar a sua raspinha, quiser dar um toque especial, pode colocar também um suco de limão. Suco de um limão já tá ótimo. Vou colocar água, esse vai ficar gostoso, hein? Suco de abacaxi é bom demais. Galdino, sobe só! E as estrelas lá do céu eu vou buscar Beijos com sabor de mel eu vou te dar E pra nossa união eternizar Peço ao Pai em oração abençoar Galdino, você demais! Mas agora eu preciso contar, né, Gilda? Eu vou contar rapidinho. Na terça-feira eu fui numa festa de uma querida amiga, Vanessinha. Aliás, um beijo pra ela, porque ela seja sempre você bonita. Eu contei pra todo mundo, coloquei no Twitter, coloquei no Face. Ela chamou uma banda de pagode só pra mulherada. Várias amigas dela, eu, enfim, a gente mora no mesmo prédio. Foi uma festa que vocês não têm ideia. Eles cantaram essa música umas 5 vezes, umas 10 vezes, porque a gente só pedia essa música. E eu cheguei hoje aqui na emissora falando, Galdino, eu tô com aquela música na cabeça. Aí o Galdino tocou. Bom demais. Não, eu cheguei cantando. É, diretora. Diretora focando um canto muito bem, né? Mas a gente finge, a gente finge. Ai, mas adorei, Galdino. Obrigada. Bom demais. Hum, perfume, vamos ver se tá bom. É boa essa música, né? Nossa, como é uma delícia, é suco. Maravilha. Fechamos com chave de ouro a nossa quinta-feira e a gente volta amanhã ao vivo pra gente fechar a semana. Só lembrando, você que pediu pra gente repetir a sopa dos atletas com o Ala Sherma, yes! A gente vai repetir. Amanhã ela volta ao vivo junto comigo pra gente ensinar a sopa tão famosa e emagrecedora. Beijo, até amanhã às 9 horas da manhã. Fique com o Manhã Gazeta. É o que eu vou buscar.